Três pratos incríveis a partir de um ingrediente super coringa na nossa cozinha. O ovo. Vou te mostrar, quer ver? Esse, esse e esse. Pessoal, vamos começar o nosso primeiro preparo à base de ovos. Eu trouxe aqui, nesse primeiro momento, um muffin low carb, mas vou dar a opção pra quem não quiser fazer na versão low carb, tá? Uma opção saudável, funcional. E nós vamos fazer um recheio tipo de pizza. Como que é? Tomate, orégano e queijo. Eu estou usando um queijo provolone. Vamos começar? Pra essa massa, gente, ele é um muffin fácil de fazer. Você não precisa nem ter batedeira, nem de liquidificador. Na mão mesmo você consegue fazer. Então nós vamos colocar aqui no nosso bowl. Três ovos, tá? A gente começa por toda a parte líquida da nossa receita. Azeite, tem 15 gramas de azeite. Eu vou deixar lá descrito pra vocês, na descrição do vídeo. Aqui eu tenho creme de ricota, mas poderia ser requeijão, cream cheese, creme de leite e até leite, tá? Eu vou usar creme de ricota porque eu gosto da textura, da leveza que traz pra massa. Então nós vamos misturar. Misturar bem. Até toda a... o creme de ricota está bem incorporado aqui nessa mistura de ovos com azeite. Esse é um muffin muito gostoso. Você pode fazer esse muffin pra levar pro trabalho, pra levar na lancheira das crianças. Ele pode ser congelado, tá? Eu aqui em casa geralmente faço bastante muffin e descongelado. Porque o dia que eu tô enrolada, o dia que eu tô atendendo, eu preciso levar meus lanchinhos. Então eu pego ali dois muffins e levo. E ele é um lanche da tarde. No pior dia, assim, de correria. Ele pode ser também o seu almoço, tá? Acompanha com uma saladinha verde, fica perfeito. Misturou os ingredientes. Vamos entrar com nossos ingredientes secos. Eu vou utilizar farinha de castanha de caju. Poderia ser farinha de amêndoa. Poderia ser farinha de aveia. E aí já não preparo low carb, mas não preparo saudável, funcional. Você poderia utilizar farinha de aveia, farinha de arroz. Uma mistura de farinha de aveia com farinha de arroz, tá? Fica bom. E pra uma versão mais low carb, as farinhas que eu mais indico é farinha de castanha de caju ou farinha de amêndoas, tá? Atualmente, pelo menos aqui na minha região, a farinha de castanha de caju tá com um preço bem melhor. E vale muito a pena. Tá? Então aqui, ó. Agrega bastante. Vou agregar queijo parmesão ralado. Ele vai trazer também um sabor diferente pra nossa massa. Colocar um pouquinho de sal, porque eu ainda não coloquei sal. Ó. Uma pitada, três dedinhos. Duas pitadas. Três pitadas, tá? O sal é a gosto. Eu faço com três, porque eu já sei o sabor que fica. E pra mim tá ótimo. Vou adicionar orégano. Você pode adicionar manjericão, você pode usar ervas finas, ervas de Provence. É bom utilizar ervas secas, tá? Nesse preparo ele fica melhor. Mas pode utilizar as ervas... Ervas frescas. É melhor as secas, mas pode usar as frescas, tá? Então aqui, só agregar bem. E agora, por último, nessa massa nós vamos misturar o fermento em pó. Fermento químico, que é o fermento de bolo, tá? Uma colherzinha de chá. Vamos misturar. Lembra o seguinte, gente. Antes de eu começar a misturar os ovos, eu já coloquei meu forno pra pré-aquecer. Bom, a 180 graus. Eles assam ali entre 15 e 20 minutinhos. É bem rapidinho. E agora, a gente... A nossa massinha tá pronta. Incorporei bem o fermento. E agora, a gente vai preencher as nossas forminhas. Você pode fazer em um refratário grande, cortar os pedaços. Você pode utilizar aquelas forminhas de silicone pra muffin, pra pequenos bolinhos. Você pode utilizar forminha de papel. Se for utilizar forminha de papel, é interessante botar ela dentro de uma base pra não esparramar, tá? Nossa massinha é bem líquida, tá vendo? Se você botar direto na forma de papel, sem um suporte pra criar barreira, ela vai vazar. Então, eu tenho essa forminha aqui de bolinho e eu vou utilizar ela. Então, com uma concha, você coloca um pouquinho da massa. Pode ser até menos. Vou botar menos aqui, ó. Pra não ficar muito maçudo. Bota só um pouquinho mesmo. Forra tipo o fundinho da sua forminha. Ali eu botei muito, vou tirar um pouquinho pra poder ficar igual. E o recheio, você usa o que você gostar, tá? Eu tô usando um recheio clássico aqui, queijo, tomate. Mas se você quiser, você pode fazer com atum, pode fazer com frango. A gente bota um fundinho de massa, aqui ficou um pouquinho a mais. Mas tudo bem, eu compenso depois. Aí, ó. Eu tô usando aqui queijo provolone, que eu amo. E eu cortei em cubos, tá? Aleatórios. E eu vou colocar um pouquinho de queijo aqui no centro. De cada um. Existem várias receitas, né? De muffin. Mas essa aqui, realmente, ela é muito prática. Muito rápida. Você só precisa mesmo de um bowl e de um fuê. De uma colherzinha, tá? Então, ó. Distribui meu queijo. Ai, Ana, é muito queijo. É, eu gosto. Aí, a quantidade de recheio também é bem a gosto. Eu vou colocar um pouquinho de tomate em cada bolinho. Eu gosto, gente, de sentir o recheio, tá? Isso aí é bem particular. Você pode fazer com queijo e presunto, se você come presunto. Pronto. Preenchi. Esse aqui eu vou deixar sem tomate, tá? E agora, o que eu vou fazer? Vou cobrir. Não precisa encharcar. Vou só cobrir os meus muffins. Você pode ver que essa massa dá tranquilamente. Até porque o objetivo não é que ele fique maçudo, tá? Esse aqui, então, ó. Só um titinho de nada. Prontinho. Esses são os nossos muffins. E eles agora vão pro forno assar. Antes disso, eu vou colocar um queijinho ralado aqui por cima. Só vou acrescentar um queijinho ralado assim por cima. Olha que delícia, gente. Vocês podem acompanhar isso aqui com uma saladinha verde. Sabe? Com molhinho de mostarda e mel. Fica muito gostoso. Muito delicioso. Ó. Aqui, eu tô usando o queijo provolone mesmo, tá? Vocês viram como é que eu gosto do queijinho. Mas pode ser qualquer queijo. Inclusive, até um parmesão. Se você quiser, se você tiver. Pode ser, tá bom? Já está aquecido. Vou levar eles pro forno. E quando ficar pronto, eu vou mostrar pra vocês como que ele fica por dentro. Vou cortar pra vocês poderem acompanhar. Certo? Ó, essa lindeza que acabou de sair do forno. Nossos muffins. Olha que lindos. Eles estão super quentes. Vou deixar esfriar. Vou desenformar e cortar pra vocês verem. Então, aqui, pessoal. O nosso muffin que a gente fez mais cedo, né? Eu já desenformei. Olha que coisa mais linda. Eu vou cortar aqui pra você ver como que ele fica por dentro. Coisa mais deliciosa. Olha. Olha que lindo. Bem recheado. Vale super a pena, né? Então, não deixe de fazer. No mesmo plástico, vamos pro nosso segundo preparo à base de ovos. Esse é o nosso mesamplase desse preparo delicioso. Nós vamos fazer um bolinho de abobrinha com cenoura low carb maravilhoso. E eu tenho certeza que você vai amar. Vamos lá? Pega um bowl. Vamos colocar aí nossos líquidos, primeiramente. Então, vamos começar com os ovos. Nós temos aí dois ovos. Azeite. Coloca os ovos, tá? E aí, a gente vai entrar com o nosso creme de ricota. Poderia ser requeijão, poderia ser cream cheese. Mas o legal é que a gente usou o creme de ricota no outro preparo. Podemos utilizar o creme de ricota aqui também e aproveitar o ingrediente. Então, coloca seu creme de ricota aí no bowl. Vamos adicionar azeite. Mais ou menos uma colher de sopa de azeite. E agora, a gente vai misturar muito bem, até que toda essa mistura vire um creme só. Fique super bem incorporado. Essa é uma massinha super versátil. Você pode fazer com vários tipos de legumes. Pode ser com chuchu raladinho. Pode ser também com berinjela raladinha. Pode ser com abóbora ralada. Os legumes que você gostar, você pode fazer essa torta. Torta não, gente. Bolinho. Bolinho de legumes. Incrível. Agora, a gente vai adicionar a queijo parmesão ralado. Pra dar um super sabor aqui nesse nosso bolinho. E aí, não tem segredo também não. É só misturar pra agregar bem. Vamos acrescentar a nossa cenoura ralada crua. Eu tenho aí mais ou menos meia cenoura ralada, tá? Em torno de 150 gramas. Se a sua cenoura for pequena, pode ser até uma inteira. Mas meia cenoura, tá bom. E aí, você vai misturar. A massinha já começa a ganhar um pouco mais de forma. Agora, você vai adicionar a sua abobrinha. Eu utilizei meia abobrinha ralada. Minha abobrinha era bem grande. Então, eu coloquei meia abobrinha. Se a sua abobrinha for pequena, você pode colocar a sua abobrinha pequenininha, tá bom? Inteira. E aí, também é só... Ops! É só agregar essa mistura. A massinha tá um pouquinho já mais resistente. Então, é melhor misturar com a colher. Tanto a cenoura quanto a abobrinha são ingredientes que entram cru. Mas também serve. Essa massinha serve pra você fazer com legumes que tem de sobra. Agora, adiciona sal. Umas duas pitadas, tá bom. Eu usei aqui alecrim pra dar um gostinho. Aliás, pimenta do reino, né? Alecrim agora. Pra dar um gostinho, que é uma delícia. Vai ficar um gostinho super diferente. E agora eu vou agregar tudo. E a gente vai começar a dispor na nossa frigideira. Vou acrescentar na nossa mistura um dentinho de alho, tá? Vou botar aqui porque a gente gosta muito de alho aqui em casa e realmente fica um sabor bem diferentão. Então, vou misturar mais uma vez. Aqui, eu fiz uma mistura diferente. Aqui eu tenho farinha de castanha de caju e farinha de coco. A farinha de coco, ela tem mais fibra. Então, ela tende a sugar mais o líquido da sua preparação. Eu não tô utilizando farinha de aveia, uma farinha de arroz, nem farinha de trigo, porque elas sugam mais o líquido. Então, pra fazer esse mesmo efeito nesse preparo, eu tô utilizando farinha de coco. Tá? Então, eu misturei aqui e vou colocar aí nesse bolo, três colheres de sopa de farinha de castanha e duas de coco. Mas agora, ó, eu vou colocar toda a farinha. Último, a gente vai acrescentar o nosso fermento, tá? Detalhe que eu preciso te explicar. A abobrinha aqui, você vai ralar e você vai, depois, dar uma espremida nela pra ela não soltar água durante o preparo. Então, eu vou acender aqui, ó, o nosso fogo. Vou deixar ela dar uma aquecida e nós vamos começar a fazer os nossos bolinhos. Antes disso, já ia esquecendo o nosso fermentinho aqui. É meia colher de chá, tá? Só pra ajudar também nessa maciez. Prontinho. Bolinho, você pode fazer colheradas e colocar também no forno. Eu vou fazer aqui na frigideira, grelhadinho, pra você acompanhar, mas vai super bem no forno também. E aí, quando o nosso bolinho estiver pronto, vou ensinar pra vocês um molhinho, que vocês podem fazer pra acompanhar esse bolinho como um aperitivo, como um lanchinho, só pra não comer ele puro. Nossa frigideira já deu uma boa aquecida. Eu vou entrar agora com azeite, tá? Dois fios, assim, de azeite o suficiente. Lembra que a gente não tá fazendo uma fritura, tá? A gente tá fazendo uma espécie de grelhado. Botei um pouquinho mais de azeite, pra ele poder ficar bem perfumado. Mas fritura. Quando a gente fala sobre fritura, é imersão. É uma quantidade de gordura que seja o suficiente pra cobrir o alimento que você vai colocar. Não é o caso aqui, tá bom? Mas você poderia fazer esse bolinho no forno, tá? Super funciona. Aqui eu tô fazendo o estilo de uma quenelle. Quenelle é esse preparo, assim, que a gente enrola o alimento na colher. E pode ser redondinho, tipo mini hamburguinho, tá? Não tem? Isso aqui é só um a mais. Você pega duas colheres e vai passando de um lado pro outro. Isso é uma quenelle. O pessoal faz muito isso em restaurante com sorvete. Em vez de fazer bola de sorvete, faz e ele fica num formato alongado. E aqui, gente, agora não tem segredo. Essa massinha vai dourar de um lado, dourar de outro. E tá pronto! É legal que, assim, a cenoura, ela tá crua, então ela tem uma textura bem crocantezinho aqui. E vai ficar uma delícia. Então, já já a gente vai virar esses bolinhos. Uma olhadinha aqui. Ó, já tem uns que já dá pra virar. E aí, ó, com cuidado, delicadamente, você vai virando seus bolinhos. A gente vai fazer todo esse movimento até acabar toda essa quantidade que nós temos aqui. Pronto, a gente vai tirar os nossos bolinhos. Já vou arrumando eles aqui no prato. Pra gente poder fazer a nossa segunda remessa. Iniciar a nossa segunda remessa aqui. Bom, vou dar uma abafadinha pra ajudar. Viu que eu não coloquei mais azeite, tá? Não precisa, eu tô com uma boa frigideira antiaderente. Se a sua não for, é importante botar, colocar um pouquinho mais de azeite, tá bom? Vamos aqui esperar acontecer e já já eu mostro o resultado final pra vocês. Bom, pessoal, aqui tá os nossos preparos, os nossos bolinhos de abobrinha com cenoura, queijo, alho, bem saboroso, bem aromático, bem diferente. E agora eu falei que eu ia ensinar um molinho pra acompanhar essa delícia aqui. E esse molho é a base de shoyu, mel e gengibre. Uma dica que eu quero dar pra vocês, pra vocês não perderem gengibre em casa, é congelem, tá? Comprem o gengibre, cortem em pedaços menores e congelem. Você pode utilizar ele congelado, assim você não vai ter gengibre mofado, nem gengibre murcho, tá? Não vai estragar, e você vai ter sempre gengibre na sua casa. Bom, aqui eu tenho duas colheres de sopa de shoyu, eu utilizo um shoyu macrobiótico. Você encontra esse shoyu em lojas de produtos naturais, em mercados grandes. Esse shoyu macrobiótico, ele é soja, milho e sal, tá bom? Fermentado. Mas se você ainda quiser uma opção ainda melhor, você tem no mercado o shoyu de coco, tá? É uma delícia, também vai super funcionar. E aqui, eu trouxe o mel, eu tenho aqui uma colher de sopa de mel. Então a gente vai fazer o quê? Vai misturar os dois. Então vou acrescentar aqui o shoyu. Vou ralar aqui um pouquinho do meu gengibre. O gengibre vai trazer uma leve picança e um frescor aqui pro nosso preparo. Se você tiver e quiser, você pode acrescentar salsinha, fica muito bom. Tá vendo? Olha o gengibre ralado, como é que fica? Fica ótimo. E vou acrescentar um fiozinho de azeite. Pronto. Nós vamos misturar isso aqui com um garfinho mesmo. Aqui. E aí você vai experimentar. Ai, tá muito adocicado. Você pode colocar um pouquinho mais de shoyu. Ou se você achar que tá forte, você pode colocar um pouquinho de água. Mas é pouquinho, tá gente? Senão vai ficar muito aguado. Se quiser também, pode trazer mais um pouco de azeite que vai equilibrar a acidez. E o sal. Tá bom? Eu vou experimentar. Vou pegar uma colherzinha pra eu experimentar, ver como é que ficou esse... Tudo na cozinha, tem que experimentar. Ó, vou provar. Tá só mais um pouquinho de azeite. E vou entrar com a raspinha de limão, pra trazer mais equilíbrio pra esse molho. Tá muito gostoso. Eu consigo sentir o sabor do shoyu, do mel e do gengibre. Eu vou colocar um pouquinho de azeite. E vou entrar com uma raspas de limão. Limão tai chi mesmo. Porque o limão tem um pouco mais de acidez. Vai trazer mais equilíbrio aqui pro meu molho. Então, vou pegar aqui, ó. Lembra que, na hora de raspar o limão, ele não pode pegar a parte branca, tá? Senão vai amargar aí o seu preparo. Tá bom? Eu já sei que tá numa... Num sabor perfeito. Por segundo preparo. Bolinhos de abobrinha com cenoura, queijo parmesão. Um toque de alho. E olha que delícia. E o nosso molinho que eu acabei de fazer com vocês, pra acompanhar. Bom, pessoal. Mise en place número 3. Nosso último preparo de hoje, com base em ovos e um preparo delicioso, que todo mundo ama. Um crepe doce. De duas versões. Um morango e um de banana. E nós vamos utilizar aqui, para essa massa. Aqui eu tenho chocolate branco sem açúcar. Já existem no mercado as marcas de chocolate branco sem açúcar. Algumas opções sem leite. Vamos começar aqui. Dois ovos. Essa quantidade que eu tô fazendo, rende em duas. Vão render duas porções, tá? Dois crepes. Aqui eu tô colocando creme de leite. Poderia ser leite vegetal, leite comum. Mas eu tô usando creme de leite porque eu já tinha aqui disponível abertinho, então queria aproveitar. Então aqui ó, a gente vai misturar, quebrar essa gema aqui e misturar essa gema junto ao nosso creme de leite. E já fica esse creme lindo. Maravilhoso. Vou adicionar aqui uma colher de sopa de adoçante. Mais uma vez, falar de adoçante, existem vários no mercado. O que eu, Ana, gosto de utilizar é fazer uma mistura entre eritritol e xilitol. Mas a mistura dos dois é perfeita porque o xilitol às vezes causa um pouco de gases, um pouco de estufamento. Agora nós vamos entrar com farinha de castanha de caju. Se você quiser fazer só com aveia, pode fazer, mas ela vai ter uma quantidade de carboidrato maior. Tá? Aqui é um preparo de baixo carboidrato. Se você quiser fazer com farinha de arroz, dá certo. Se quiser misturar também a farinha de aveia com castanha de caju, também dá certo, tá? Então como a proposta é diminuir bem o carbo aqui, eu tô fazendo ela só com castanha de caju. Poderia ser farinha de amêndoa, fica muito bom. Dá pra fazer com farinha de amendoim, tá? Amendoim não é uma oleaginosa, mas dentro da proposta low carb cabe. E dá pra utilizar a farinha de amendoim aqui. A diferença é que vai ter o sabor residual do amendoim. Agora eu vou colocar a nossa raspinha de limão. Bom, aproveitei o mesmo limão que eu usei no outro preparo. E aqui, ó, devagarzinho. Esse aqui é um ralador zeste, então ele é muito tranquilo de ralar. Ele pega mesmo só a parte fina da casca, ó. E o limão, gente, ele dá um super aroma e um saborzinho nessa massa, assim, que é maravilhoso, tá? Você poderia utilizar uma raspa de tangerina, uma raspa de laranja ou até mesmo gotas de baunilha também funcionaria muito bem. Na frigideira eu vou colocar um pouquinho de óleo de coco, mas poderia ser manteiga, poderia ser azeite também. Só lembrando que o azeite vai deixar aquele aroma mais de azeite, tá? Como a gente vai fazer duas, eu vou separar esse óleo de coco pra duas porções. E aqui, ó, vou deixar ele derretendo e com a ajuda de um pincel eu já vou espalhando pra pegar toda... Vou colocar aqui, eu já vou te dar o que você pode fazer. Então, uma concha você vem e coloca no meio e vai espalhando, tá? Então, espalha logo pra ela não ficar concentrada num só lugar. Concentrou, vai virando a sua frigideira e vai espalhando até cobrir todo o fundo da sua frigideira. Prato de bolo de inox, tampa, excelente, improvisada, a vida real é essa, tá? Pra sua semana. Eu vou derreter o nosso queijo de 20 em 20 segundos no micro-ondas, mas você poderia também fazer em banho-maria. Eu derreti o nosso... eu falei queijo, perdão, o nosso chocolate branco no micro-ondas e você coloca de 20 em 20 pra não queimar. Então, coloca 20, pega uma colher mistura, coloca mais 20 e aqui for um total de 40 segundos. Então, você vai soltando aqui, ó, pelas laterais, tá? E a gente vai... Então, nossa massa aqui, ó, bem douradinha do lado. O que a gente vai fazer agora? Abaixar o foguinho e a gente vai entrar com os nossos recheios. Então, primeiro eu vou fazer a de morango. Então, eu vou entrar, ó, com uma parte desse chocolate branco. Só na metade, tá? E vou espalhando. Eu venho com o meu morango e eu, ó, vou posicionando os moranguinhos aqui, tá? Esse meu já tava... tem cortes variados aqui, porque ele já tava cortado pro meu filho comer e ele gosta de um tipo de corte. Então, eu misturei os morangos aqui. Dado com delicadeza. Solta ela. E dobra. Às vezes quebra um pouquinho, não tem problema. E aí você dobra outra vez, deixando o seu crepe nesse formato de triângulo, tá? Vou deixar... A gente coloca eles aqui por cima. Eu coloco aqui, ó. Então, aqui... Mais um pouquinho de... Óleo de coco. Vamos espalhar bem. Dá uma misturadinha, só pra misturar o que tá no fundo. Ó, não esquece de fazer o movimento circular, tá? Pra massa poder preencher todo o fundo da sua frigideira. Ó, nessa massinha já tá praticamente cozida. Mas vou esperar ela firmar um pouquinho. Vai soltando, assim, as laterais. Ó, você pode ir soltando, ver como é que ela tá. Com cuidado e delicadeza pra ela não quebrar. Então, eu já vou colocar aqui todo o meu chocolate branco agora, restante. E aí a gente espalha, ó. Agora a gente vai colocar as bananas. Eu também gosto muito de banana. E agora, mesmo esquema do outro, você vai dobrar. Eu vou com a mão mesmo ajudando, ó. Dobrou ao meio. Vai dobrar mais uma vez. Dobra mais uma vez em um triângulo. Deixa secar um pouquinho essa massa e a gente já tira ela daqui. Você vem devagarzinho com uma espátula. Olha que linda nosso crepe de banana com chocolate branco. Aqui, ó. Aproveitei uns moranguinhos que saiu. Que eu realmente botei bastante e coloquei aqui por cima. E aqui também vou colocar umas rodelinhas de banana. Porque aí também já tá simbolizando que uma é de banana e a outra é de morango. Ó, e você vai fazendo uma camadinha assim, ó. É só um detalhe. E agora a gente vai vir fazendo um fio de chocolate aqui por cima. Então, aqui, derreti mais um pouquinho de chocolate. Coloquei um pouquinho de creme de leite pra não ficar muito chocolatão, tá? Pego bem pouquinho e vou só brincando de fazer rabiscos, ó. Pode pegar uma colher menor. E a graça é justamente você fazer isso. Fazer, tipo, rabiscos mesmo. Sem ser uniforme. Gente, nosso crepe de banana com chocolate branco low carb. E o nosso crepe de morango com chocolate branco low carb. Esse ainda mais low carb que esse por causa da banana. E agora, esse foi o nosso preparo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham curtido. E principalmente, espero que vocês executem na casa de vocês. Porque você vai ver que é algo incrível e que vale super a pena. E é isso, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.